Salve família! Vídeo novo nesse ano pra vocês, mas antes de começar esse vídeo que hoje tá muito top, temos um super recado da Consegui Mais Crédito pra você! É isso aí! Então pra você aposentado ou pensionista do NSS, a Daiane tem aquele super crédito pra vocês fazerem um empréstimo pro final do ano, pra arrumar a casa... Financiar um carro? Pra financiar um carro, financiar uma moto, um caminhão... Chegando o final de ano aí você quer financiar aquele carro que você deseja tanto, aquela motinha, ou quer fazer uma reforma na sua casa, né? Ou quer viajar com a família, ou quer só fazer um churrasco bom... Precisando daquela graninha, tá aqui o contato da Daiane, conversa com ela lá, tá bom? Da Consegui Mais Crédito, ela vai fazer as melhores parcelas pra você pequenininha que cabem no seu bolso e você aí vai realizar o seu sonho aí, beleza? E não esquece de falar que veio pelo Família Sem Destino! Tamo junto! Bom, e o vídeo de hoje tá um vídeo topzera, confere esse vídeo aí, já deixa aquele like, compartilha, comenta e segue nós... Arroba Família Sem Destino Oficial no Instagram... É, as aventuradinhas e o meu YouTube jogando na caminha! É isso aí! É isso aí! Vídeo novo, pessoal! Esse vídeo hoje tá com um cenário diferente pra vocês aí, um cenário aí meio praiano, não é isso? É isso aí! Olha o marzão aqui, ó, nosso quintal! Nós trouxemos vocês aqui hoje, aqui na praia com nós, para nós batermos aquele papo legal aí de Família Sem Destino, vamos fazer aí um pouquinho de uma retrospectiva agora, Jéssica! É isso aí! Vamos relembrar então, esses três estados no sul que nós passamos nesse primeiro ano de viagem! É isso aí! Primeiro, pessoal, pra quem acompanha nós aí desde o comecinho do início do nosso canal aí, nós estamos do interior do Paraná, saímos de Apucarana, certo? É isso aí! E no comecinho já da nossa trajetória, quando nós saímos da nossa cidade já, nós fizemos aí um super encontro que foi bem legal, foi bem marcante, né? É isso aí! Com todos os combeiros da nossa região lá, deu mais ou menos, acho que umas 12 combis lá no dia que nós partimos da nossa cidade, fizemos vários tours nesses motorhomes, tem no comecinho do nosso canal lá, né? E depois que nós saímos da nossa cidade, Família, andamos apenas... 50 quilômetros! Saímos de uma volta ao mundo e andamos apenas 50 quilômetros, cara, mas por quê? No primeiro dia de viagem andamos 50 quilômetros, já tá bom! A ansiedade era muita, né, amor? A gente queria ver como que era dormir no posto de gasolina na estrada! Você lembra, Zozo, como foi isso? Lembro! Fala um pouquinho pra galera, então! Conta lá como foi! Na verdade, eu dormi, né? Ah! Eu só lembro que a minha mãe comprou um todinho lá pra mim, um... Ponte queijo? Ponte queijo! É, verdade, nós paramos num poço, foi o primeiro poço, em Marilândia do Sul, né? No Paraná ainda, e... 50 quilômetros da nossa cidade! E ficamos, passamos a noite naquele posto, foi bem legal porque, na verdade, nós estávamos muito ansiosos, né, pra pegar a estrada, e nós andamos esses 50 quilômetros aí, e já encostamos, já quisemos acampar no posto pra ter aquela adrenalina, né? Pra vocês entenderem, a gente saiu da nossa cidade à noite, a gente saiu da casa da mãe do Israel, era 10 horas da noite! Então, vocês imaginam, né? Pegar a estrada à noite, de cobre... Sem experiência! Sem experiência! Então, já é uma dica pra vocês aí que tem medo de pegar a estrada, olha o que nós fizemos, saímos, já era 10 horas da noite da nossa cidade, pegamos a estrada, andamos 50 quilômetros, e paramos no nosso primeiro posto de combustível, passamos a noite ali, foi bem legal, bem bacana, bem tranquilo, acordamos de manhã, então... E partimos, 5 horas da manhã, tomamos um café com um pão caseiro, que uma amiga nossa que tava no encontro, tinha dado pra gente levar, a Tati e o Julio, e ai que pão bom! Tomamos café e pegamos a estrada, aí andamos de Marilândia até Imbaú, que é uma... Dá o quê? Dá uns 200 quilômetros? É, mais ou menos, eu acho, né? A gente dá mais ou menos isso aí, uns 200 quilômetros, eu acho que é isso. É, né? Aí paramos nessa cidade de Imbaú, no posto Soledade, aí... E fomos fazer o primeiro almoço da estrada, o que que nós comemos? Na verdade, a gente... Vamos ver se o Misa lembra. Eu acho que eu lembro, eu lembro que foi... Olha lá, vamos ver. Arroz com milho e ovo frito. E banana frita. Banana frita. E eu lembro que foi bem engraçado, porque a dona do restaurante desse posto Soledade, é um posto de rodoviária, que param bastante viajantes, né, ônibus ali, e nós tínhamos no fundo de trás desse posto, e ela acabou chegando lá, né, amor? Pra conhecer a Kombi e tal, tiraram foto, enfim... Aí a gente almoçou, demos a volta, aí o Misa começou a editar vídeos, e eu na época empolgada em fazer os chinelos lá, bordando os chinelos. Você fazia chinelo bordado. Passamos o dia lá. Aí era mais ou menos umas seis, seis e meia, sete horas da noite. Minha mãe falou, vamos fazer almoço? É, daí eu falei, vamos fazer uma jantinha agora, né, né? Ela estava empolgada pra cozinhar na Kombi. Aí veio uma funcionária do posto, que perguntou assim, pro Misa, quem é o dono dessa Kombi? Só que a gente já estava ali um bom tempo, e a gente estava com medo. A gente estava o dia inteiro lá. Aí eu pensei, eu estava dentro da Kombi, aí eu pensei, ferrou, vamos ter expulso do posto no primeiro dia de viagem. Primeiro dia de viagem, vamos ser expulso do posto, né? Aí o Misa falou, ah, somos nós. Daí a funcionária do posto falou assim, não, é que a Elaine, proprietária do posto, está convidando vocês pra jantar. Verdade, família. Fomos convidados pra um jantar nesse posto. Meu, o jantar é maravilhoso. Nós chegamos lá na hora, nós não sabíamos o que fazer. Ela entregou o cardápio e falou, ó, galera, come o que vocês quiserem aí, tá bom? Sejam bem-vindos. Eu acho que deve ter vídeo. Eu passei a maior vergonha lá. Deve ter vídeo lá no comecinho do canal sobre isso aí. E ela pegou e entregou os cardápios pra nós e falou, ó, escolha aí. Minha mãe colocou um negócio lá, que carne que era? Daí eu falei, ah, eu queria uma carne de boi, né? Porque eu não sou muito fã de frango. Era chuleta. É, o Misa pegou frango, esse aqui pegou um x-baycon desse tamanho. Falei, ah, pode ser qualquer coisa que você tiver aí de boi. Ela falou assim, ah, então a gente só tem chuleta, pode ser? Eu falei, pode ser. Quando chegou na mesa, a gente ia arrumar. Era dois pratos, dois pratos. E a mesma carne que a carne era desse tamanho. Era um prato só pra carne. Com o meu pai e com ela. Dividimos nós três. Um chuletão gigante, né? Mas foi muito legal, foi bem marcante isso aí pra nós. De lá, pessoal, jantamos, foi bem legal. Tocamos marcha e chegamos então na cidade de... Ponta Grossa. Ponta Grossa. Foi muito legal também na cidade de Ponta Grossa. Foi mais ou menos nessa mesma época, agora que a gente tá gravando esse vídeo. Mais um ano passado. Só que como a gente tava na pandemia, no auge da pandemia, não tinha enfeite de Natal. Tinha um parque de diversões que tava fechado, não tinha como brincar. A cidade tava bem deserta, assim. Não tinha nada de comemoração de Natal. Aí nós, pra variar, a gente se perdeu dentro da cidade umas três vezes. Ficamos rodando, rodando, rodando. Verdade. Mas não dormimos lá. Não dormimos na cidade de Ponta Grossa. Aí tocamos viagem, fomos até, na verdade, o ponto turístico de Ponta Grossa no outro dia, né? Pra gente tentar conhecer. Chegamos lá, não conseguimos entrar, porque tava com o pessoal restrito, né? Com a quantidade de pessoal restrito. E beleza. Onde tem a taça lá, eu esqueci o nome. Vila Velha. Vila Velha. Verdade. E a gente acabou não registrando, vai ser uma próxima oportunidade. Quando a gente irá subindo, rodando pra lá, a gente passa lá. Verdade. E depois, cara, um outro ponto marcante que foi pra nós, bem legal. Pô, nós também foi em Santa Catarina, quando a gente chegamos lá em Bombinhas. Na verdade, em Bombinhas tem aquele negócio que você tem que pagar pra entrar na cidade, né? Porém, nós pagamos? Nós não pagamos. Nós entramos com a Kombi. Na hora de passar na fila... Não tinha ninguém lá pra cobrar? Não tinha nada, nenhum cone, nada. Os carros foram entrando, a gente entramos juntos. Ficamos lá em Bombinhas, bem na onde que tem aquele barquinho dos pescadores lá. Ficamos o quê? Uma semana lá, né? Ficamos uma semana. E, pessoal, começou a dar o toque de recolher de novo na época. Nós ficamos com medo, né, amor? Porque nós saímos na época da pandemia, não se falava assim muito em pandemia. E aí começou a dar o toque de recolher. Eu falei, Jéssica, temos que correr dessa cidade, se trancar lá na entrada. Lá lascou, como é que a gente vai fazer? Não tinha um turista na cidade, cidade vazia. E lá foi um lugar também que marcou bastante pra nós em Bombinhas. E outro lugar, amor, que foi que marcou nós? Você lembra? Em Santa Catarina. E nas Interpraias, né? É, na Praia do Estaleiro. O policial. Verdade. A gente estava no posto parado, aí veio uma viatura, falei, pronto, vamos ser expulsos. Aí o policial, ai, que linda, como? Aí a gente falou assim, ah, mas nós já estamos indo embora. Eu odiamos o balneário Camboriú porque está muito movimento, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles falaram, não, é que o paraíso está escondido lá pra trás. Eles têm que retornar aqui na 101, voltar, que vão pegar a Interpraia. Nossa. Então a praia é linda, né, Fih? Nossa, ela é brava, mas pensa uma praia, hein? Linda, né? Nossa, azul, meu pai nadou. Então fica essa dica pra vocês também. Se vocês estiverem lá pra Camboriú, pra aquela região lá, faz a rota da Interpraias, que você vai pegar a Praia do Laranjeira, Estaleiro, Estaleiro, não. É Estaleiro. Estaleiro, né? Estaleirinho, Estaleiro. A Praia do Bico do Papagaio, que é uma região muito bonita. Só que quando nós chegamos, na verdade, em Camboriú, também nós passamos um sufoco, família, nós ficamos nervosos, porque nós chegamos no horário de pique, fomos nos supermercados a fazer uma compra, e quando a gente foi sair, o pessoal não dava espaço pra você entrar, pra andar na estrada, na rua, no centro da cidade, e ali a gente passou um perrenguezão daquele com medo. Corremos por um posto de gasolina na BR-101, e aí foi que então nós conhecemos essa Interpraias, que é um lugar maravilhoso pra vocês aí. Beleza? É isso aí. Santa Catarina, eu acho que todos os pontos que nós passamos, foi muito legal. Tem vários momentos ali marcantes, fora os amigos, né, que a gente sempre vem falando pra vocês, que conhecemos ali, os nossos amigos. Lá em Santa Catarina também, conhecemos... Santa Catarina foi o estado que mais nos deu oportunidade. Foi muito bacana, foi muito legal. Pegamos neve lá pra quem acompanha nosso canal, tem vídeo aí, vou ver se eu deixo um no card aqui pra vocês, lá na cidade de... Lages. Lages. Pegamos neve, foi incrível, foi fantástico essa experiência. Monetizamos o nosso canal, Lages também. Então Santa Catarina vai ficar marcado na nossa viagem. Verdade. O nosso canal conseguimos bater a quantidade de inscritos. De horas. De horas, né, na verdade, que é as 4 mil horas do YouTube, que é a mais complicada do canal, é você bater essas 4 mil horas. Mas graças a Deus conseguimos, com a ajuda de nossos amigos, compartilhando, naquela correria tudo, pessoal sempre mandando mensagem. Misael, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Fechamos as 4 mil horas, monetizamos o nosso canal e ainda pegamos neve. Então Santa Catarina vai ficar pra sempre, hein? Fora outros lugares de Santa Catarina que vocês já viram no YouTube. Conhecemos muitas pessoas especiais de Santa Catarina que nós vamos levar pra sempre. Não vamos falar o nome, vai que a gente esquece alguém. Mas é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, a gente conheceu Gramado Canelo. Foi fantástico. Eu acho que é um sonho aí de todos os viajantes conhecerem. Gente, lá nós curtimos de verdade. Tiramos onda em Gramado com 38 reais na conta. Com 38 reais na conta, nós curtimos Gramado quase em quanta conta, né? O Pio lá da pousada nos proporcionou coisas incríveis lá. Fizemos um passeio de degustação de vinho. Top, top, top com ele. Da Wine Bus, né? Da Wine Bus. Ficamos na pousada dele, que é uma pousada fantástica. Quem estiver indo pra Canela, não esqueça a pousada do Pio. Isso aí é um hotel hostel, né? Muito show de bola. Muito legal. Ficamos lá mais de uma semana com ele. Fomos em várias atrações. Amigos nossos também nos proporcionou alguns passeios lá, né? Foi no... Comemos fundi. Comemos fundi, é. Galera, nós estava liso. O nosso amigo Shaolin, o bigode, o bigode, o nosso amigo Shaolin. Nos proporcionou esse presente aí, o fundi. A Jéssica estava com muita vontade de comer o fundi. Ele falou, você não vai embora de Gramado sem comer o fundi. É verdade. Se você for lá, você tem que provar esse fundi, família. Muito bom. E nós passamos em alguns restaurantes lá, nós vimos os preços, né? Falamos, meu Deus, que jeito que a gente vai conseguir. O Gramado é uma fortuna. Falei, como é que a gente vai conseguir? Não tem condição e graças a Deus nos proporcionou esses momentos maravilhosos. Foi incrível lá. É isso aí. Ficamos bastante dias em Gramado e Canela. E depois... E depois fomos para Torres? Torres, Rio Grande do Sul. Esse é uma serra gaúcha, Jéssica. Ah, é verdade. É uma serra gaúcha. Meu Deus. Que lugar fantástico a serra gaúcha. Pegamos ali e compramos banana a quanto? Um real o quilo. Mas tudo isso tem vídeo aí para vocês verem. Tem vários videozinhos aí. Compramos banana a um real o quilo. Foi um lugar maravilhoso. Em Torres, trabalhamos lá nos balões. Verdade. Então daí a gente explora muito mais o Rio Grande do Sul. Iremos retornar ao Rio Grande do Sul. É isso aí. Então isso aí foi um pouquinho das memórias aí, família. Resolvemos? Mas tem muitas outras. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana aí. Mas conforme o tempo nos vídeos, a gente vai relembrando e passando para vocês. Hoje nós quisemos gravar esse videozinho diferente para vocês. E lembrar um pouquinho aí da região Sul e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E já que estamos falando desses três estados, vou eu aqui de novo pedir para vocês adquirirem o combo de adesivos que nós fizemos. Escolhemos as fotos da Maia com muito carinho, que é uma no Paraná, uma em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul, para nos ajudar aí a conseguir arrumar a nossa parte elétrica da combo. Para quem assistiu a live de ontem, está por dentro de tudo que está acontecendo, né amor? É isso aí. A gente fizemos agora um combo, tá bom? Tiramos várias fotos, só que essa é uma das três fotos que nós gostamos demais, né? E nós resolvemos então fazer adesivos colecionáveis, tá bom? Vai ter próximos adesivos, mas fizemos já a região Sul. Vamos fazer combos por região, né? Isso. Fizemos três adesivos aí da região Sul. Esses três adesivos vamos mandar aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, tá bom? É só você mandar mensagem nesse WhatsApp aqui, conversar diretamente com a Dona Jéssica aqui. Fala em comigo, galera. Fala em comigo. E ela vai passar toda a informação para vocês e esse valor aí arrecadado desses adesivos aí vai ser para nós dar um grauzinho na nossa convinha aí na parte elétrica. Porque, pessoal, já sabe, estamos subindo... Para o Nordeste. Para o Nordeste. Estamos comendo. Hoje, um estímulo nosso colocou aí nos comentários. Estão preparados para os 40 graus que está fazendo no Rio de Janeiro. Estamos com medo. Estamos preocupados com essa parte do calor, porque como eu falei para vocês, a nossa combinha fizemos a isolação térmica dela, então ela é bem quentinha para o frio. Mas no calor ela está deixando a desejar um pouquinho. Então precisamos dar uma ajeitadinha nela. É isso aí, então, Naruto. É isso, Naruto. Então queremos deixar um obrigado, um abraço e um beijo para todos que fizeram parte dessa nossa passagem pela região sul do Brasil. É isso aí. É isso aí. Todos os amigos, um forte beijo e abraço para vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Lembramos de todos vocês todos os dias das nossas conversas. Foi momentos maravilhosos que marcou para nós e, logicamente, isso aí vai ficar guardado em nossos corações e registrado aí no nosso canal. Então hoje foi mais uma lembrança. Se a gente fosse contar todos, ó, fomos expulso pela polícia em Guaratuba. Não, tem muita pergunta. Lavei roupa na praia, a guarda municipal veio atrás de mim. Tem muito perrengue, muita coisa, mas a gente vai trazer durante aí. Hoje esse videozinho aí foi um video interativo para vocês aí. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado demais. Aí, ó, ontem na live pediram uma retrospectiva, tá aí para você. É, esses foram os trechos aí da nossa viagem aí, da nossa saída. E você, família, que tem um sonho de viajar o muro, tem um sonho de cair para a estrada, nem que for para o final de semana, aproveitar a vida. Meu, aproveite a cada momento, né, porque são únicos e são passageiros na nossa vida. É isso, amorzão? É isso aí. É isso, Maruto? É isso aí. Então finaliza esse video. Até o próximo video. Porque é nosso lar em todo lugar. Tchau, fica com essa imagem linda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.